E aí, bom dia turma, nós acabamos hoje nossa epileta Eu vou lhe mostrar como é um processo, o começo de uma pamanga vir, né? Pra vocês que fazem um suquinho, chupam a manguinha, como é que tudo começa Tem mais coisa além disso, mas nós vamos mostrar um pouquinho a polda como é E eu estou aqui, meu cunhado tá filmando, ele vai mostrar, ele chegou já tem uma semana de trabalho Mas ele vai dizer como é uma polda, ele já prendeu as mães, tem isso aqui, a tesoura Vamos agora lá com o meu amigo, com o meu cunhado Pedro Pedro, mostra aí, pega a tesoura, vamos ver se você está sabendo Informa aí Pedro, a sua olha verde tem que ser o que? A sua olha verde tem que tirar essas amarelinhas É As mais verdinhas, né Clara? É que é aqui, porta aqui, ó, só o solzinhozinho, ó Nossa, aqui na verdade É Aí vai indo, passo a passo Passo a passo, é E desce a polda a gente, tá, é Pedro, Pedro Olha a onça, Pedro Tem que amarivou, né? Tem medo, medo Tem medo Marivou longe, levei um aqui É isso aí, é, deixa o like Deixa o like aí, gente Mas aqui é verdade mesmo, só fiz uma trilagem com ele, aí, ó Aqui nós arranca essa folhinha verde, nós polda, tora na tesoura Pra nascer a semente da manga, né? A flor da manga, que digo E esse tem medo 10 gramos 10 gramos hum